Música Os acrobatas e os poetas vagabundos Aonde estão as gangues? Esta sucia de asquerosos, nem peixe nem ave Esta canalhada radical, aonde eles estão? No fundido dark side of the street Onde o sol da decência nunca brilha O louco idiota e o capote tem alguma noite russa Sérgio, girassóis de banda Esta enjaulada Quem foi o filho da puta que deu a Sócrates a cincuta? Música Aonde está o general de la rovere? Música Aonde estão as gangues? E o pistoleiro bêbado de Catbalu? Música Aonde está a garincha, o de pernas tortas? Música Aonde estão as gangues? Os bombeiros que não pisam em mangueira Os poetas sujos e vagabundos Toda a sucia dos asquerosos Aonde eles se encontram? No dark side of the street Na outra marcha, hein? No site que não é dark nem bright Todos na outra marcha Eles se encontram Aonde estão as gangues? Aonde estão as gangues? Música Mas os nevichos rotopiam Em silêncio Rotopiam Os relógios podem Os nevichos rotopiam Rotopiam O herói é o carneiro do mundo O bode expiatório O otário O pulpo O idiota O imbecil O herói é o gênio Aonde estão as gangues? No dark side of the street O chão como o jovem No dark side of the street No dark side of the street O jovem O jovem O jovem O jovem A CIDADE NO BRASIL